E aí galera, beleza? Estou aqui para fazer um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer backup e salvar os seus mapas e os seus mundos aqui do Minecraft 1.18 em diante, beleza pessoal? Exatamente, para quem não sabe, atualizou aí o Minecraft e agora sempre quando você desinstala o jogo você perde todos os seus mundos. Então, nesse vídeo você vai aprender a isso nunca mais acontecer, beleza? Eu vou te ensinar a fazer uma pasta backup aonde você não vai mais perder os seus mundos aqui do jogo. Então fica assistindo esse vídeo até o final e agora galera, chega de enrolação e bora logo para o tutorial. Então galera, para poder estar fazendo isso você vai precisar de um gerenciador de arquivos. Sempre quando eu uso um gerenciador de arquivos, na maioria das vezes eu uso o ZArchiver e o download dele vai estar na descrição para vocês, beleza pessoal? Ele é um gerenciador de arquivos muito bom, velho. Para você fazer esse backup dos seus mundos e nunca mais perder eles, porque é muito chato, né? Você tem o trabalho de fazer o mundo, assim como eu tenho o mundo de cidade, eu construo há dois anos e meio, tá ligado? E se eu perdesse aquele mundo para sempre eu ia ficar muito triste galera, é uma coisa bem ruim, né? Então, para isso não acontecer de nenhuma forma e eu vou ensinar para vocês agora para essa coisa chata de perder mundos nunca mais acontecer com você, beleza? Vamos lá então galera. Então você vai precisar vir aqui na sua pasta Android primeiro, beleza? Aí você vai vir aqui na pasta Data, que é essa daqui, clica nela. E aí ele vai pedir uma permissão galera, exatamente. Você vai ter que conceder uma permissão para que o ZArchiver consiga acessar aqui a pasta Data do seu dispositivo, beleza? Ele vai dizer certinho o que você tem que fazer, mano. Vai aparecer para vocês aí permitirem que ele acesse a pasta Data ou permitir alguma coisa do cartão SD e você permite, certo? Seleciona lá a pasta Data certinho e permite, galera. Vai aparecer todas essas pastinhas aqui com todos esses ícones, galera. Estas são as pastas dos aplicativos que a gente tem no nosso celular. Então a gente vai descer aqui até achar a pasta do Minecraft que é a que interessa para a gente aqui nesse vídeo, beleza? O mais legal aqui do ZArchiver é que ele deixa o iconezinho ali de cada app, né, velho? Então você consegue se localizar por aí, né, galera? Mas você vai ter que procurar essa pasta aqui, certo? A com.mojang.minecraft.pe Aí você vai clicar nela, vai clicar em Files, Games, com.mojang. E agora você vai vir em Minecraft Worlds, beleza? Aqui, pessoal, estarão todos os seus mundos do Minecraft. Exatamente, todos eles estarão por aqui, beleza? Então, você vai selecionar primeiramente qual vai ser o mundo que você quer fazer um backup. Eu vou ver aqui e para você poder ver qual mundo é qual, você vai se guiar pela imagenzinha que aparece aqui, beleza? Se você clicar dentro da pasta do mundo, aparece ali o wordicon.jpg, galera. Aquela ali é a imagenzinha do mundo. E por ali você consegue saber qual é o mundo que você está mexendo. E vocês podem perceber que cada mundo fica com um nome diferente, né, com os códigos bem doidos. Então você tem que saber, galera. Bom, por exemplo, essa daqui eu sei que é do Loilad, porque tem aquela casa ali do Loilad. Essa daqui provavelmente não dá para ver, né, por causa que ali salvou a imagenzinha com os pés da minha skin. Então essa daqui não dá para saber qual mundo é. Vamos ver esse outro aqui, galera. Tem esse outro aqui, que eu acho que é um que eu estava jogando Naruto Jedi, beleza? Aqui é outra também. Eu vou ver qual que é o mundo, galera, que eu quero fazer o backup. E vocês também veem aí qual que é o mundo que você vai querer fazer o backup, beleza? Eu acho que o mundo que eu quero é o mundo da cidade dos inscritos. Eu vou tentar procurar ele aqui para ver onde é que ele está, beleza, pessoal? Eu acho que a imagenzinha dele eu sei qual é. Então eu vou procurar aqui, galera. Então o mundo em questão, galera, que eu quero é esse primeiro aqui, beleza? Com essa imagenzinha aqui. É o mundo daquele que eu estava falando da cidade dos inscritos. Então é ele que eu quero fazer o backup para nunca mais perder. Mas esse mesmo processo que eu vou ensinar para vocês agora, você consegue fazer com quantos mundos você quiser, beleza? Bom, então você vai ter que botar um nome nele para você poder se localizar, né? Você vai segurar em cima dele, vem aqui em renomear e aí você vai colocar um nome nessa pasta. Eu vou colocar aqui cidade dos inscritos. Pronto, galera. Cidade dos inscritos é o nome da pasta agora para a gente poder se localizar. Agora, pessoal, a gente vai segurar em cima, beleza? E vai clicar em copiar. Só que antes de eu continuar ensinando para vocês o que você vai ter que fazer, se você está assistindo o vídeo até agora, aproveita e já se inscreva no canal do Meet, beleza? Porque aqui eu te ensino tudo sobre Minecraft PE. Aqui você encontra diversos vídeos como esse aqui de tutorial. Também você encontra addons, contramapas, shaders, texturas e séries, beleza? Tudo sobre Minecraft PE, galera. Inclusive atualizações também. Então já se inscreve porque aqui tem vídeo todos os dias para você. E aqui você não fica sem conteúdo. Seja muito bem-vindo à família, beleza? Se você gosta desse estilo de vídeo, deixa o like porque o seu like é muito importante. E ele me mostra que você quer mais tutoriais como esse no canal. E agora, galera, vamos ver. Ó, você vai vir aqui, né? Você vai selecionar o mundo que você quer. Depois de você já ter renomeado ele. Você vai clicar em copiar. E agora a gente vai aqui em cima e vai até memória interna, certo? E aqui em memória interna, a gente vai clicar nos três pontinhos e clicar em novo. E agora a gente vai clicar em nova pasta. Agora sim, pessoal. A gente vai criar a nossa pasta de backup do nosso mundo, certo? Então a gente vai escrever backup. Você pode escrever qualquer coisa, né? Mas é bom que você escreja backup para depois você não se perder, né? Então backup dos mundos. Eu vou colocar assim, ok? Backup dos mundos. E agora você clica em ok e clica no verdinho, galera. Você vai esperar ele copiar todos os arquivos. E pronto. O nosso mundo aqui, pelo menos da cidade dos inscritos, já foi salvo dentro da pasta backup dos mundos. Mas, Mitch, como é que eu vou achar essa pasta depois? Ó, galera. Se você salvou igual a minha aqui na raiz do seu celular, né? Ele vai aparecer aqui, galera. Logo abaixo do Android, tá ligado? Vai aparecer aqui, ó. Backup dos mundos. É bom que você escreva em caps lock para você poder ver assim bem destacado, tá ligado? Então tá aqui, galera. Essa daqui vai ser a pastinha salvadora, né? A pastinha que não vai deixar mais a gente perder os nossos mundos. E aí, como eu disse para vocês, você pode salvar quantos você quiser, beleza? Mas como eu estou aqui só no tutorial ensinando, né? Eu vou salvar só esse daqui mesmo, ok, galera? Você salva os seus mundos todos aqui na pasta backup. E aí não vai ter mais problema. Se você precisar desinstalar o Minecraft para ir para a beta. Ou, sei lá, desinstalar o Minecraft por algum outro motivo, galera. Ir para uma versão mais antiga. Ou porque você está sem espaço no seu celular. Você pode poder ficar tranquilo se você fez esse processo com cada um dos seus mundos. Que os mundos que você fez esse processo não vão sumir, beleza? Mas tem um porém, galera. Assim que você instalar o Minecraft de novo e quiser esses mundos novamente, você vai fazer o seguinte, galera. Vamos imaginar, você desinstalou o Minecraft. Perdeu todos os mundos lá. Mas você já tem a pasta backup, porque eu ensinei para vocês como é que faz. Então, você vai vir aqui de novo no seu gerenciador de arquivos, beleza? Depois de ter instalado o Minecraft de novo. Vai vir em backup. E agora você vai fazer o processo contrário, galera. Você vai pegar todas as pastas que estão aqui e vai fazer o seguinte, ó. Vai segurar aqui, beleza? Vai clicar em copiar. Vai vir até memória interna. Dessa vez, você vai vir aqui em Android. Data. Aí você vai procurar aqui de novo a pasta com .mojang.minecraftpe, beleza? No caso, a pasta do nosso Minecraft. Prontinho. Aí você vem em Files, Games com .mojang. E agora você vem em Minecraft Worlds e cola, beleza, galera? Assim que você vai tirar o mundo lá da sua pasta backup e colocar ele de novo aqui no Minecraft. Então, é uma pasta aí que vai estar sempre todos os seus mundos por lá, galera. É isso, mano. Basicamente, ok? Essa é a forma que você tem de não perder mais os seus mundos aqui do Minecraft. Espero muito ter ajudado vocês, pessoal. Então, é isso, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, ok? Só não se esqueça. Jesus te ama. Fique com Deus. E compartilhe esse vídeo com algum amigo seu. Porque algum amigo seu deve estar precisando dessa dica também. Então, compartilha com ele. E pede para ele se inscrever aqui no canal do Meet. Beleza? É nóis. Fui!